Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo jogando de filhote de Tiranossauro Rex. Ainda falta muito para a gente chegar aqui na fase adulta, então vamos ver se a gente vai conseguir com esta longa caminhada chegar até a parte da liderança, até onde a gente vira basicamente o temido Tiranossauro adulto. Vamos lá, eu já estou escutando alguns dinossaurinhos pequenos por aqui, acredito que sejam Ava Ceratops e também Orodromeus, agora foi o Ava. Eu vou tentar me aproximar, o problema do Ava é que ele grita muito, então chama a atenção de outros predadores. Pode ser que a gente encontre alguma coisa aqui na frente, além do Ava somente. Mas vamos lá, já vamos ir para a nossa refeição. Aqui na frente tem água, perfeito. Olha, ele está por aqui, eu posso caçar esse Ava e aí eu vou fazer o seguinte, eu caço ele e já fico do lado da carcaça. Pode ser, né? É claro. Aí, ali em cima está ele. Ele também vai ficar gritando, então ele vai chamar a atenção dos outros, é bom eu eliminar agora para já garantir. Vai demorar talvez para eu conseguir eliminar ele, até porque eu não tenho tanto dano assim. E eu acho que agora ele deve estar maior que eu. É, ele está maior que eu por enquanto. Mas isso aí vai mudar. Volta aqui. Vem aqui. Aí. Já mordi. Dei uma mordida já. Vem aqui, Ava. Não fuja de mim. Mordi de novo. Volta aqui, eu preciso alimentar. Ó, eu já estou com fome, já baixou aliás. Aí, 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 aí. Mordi. Beleza, você vai ficar passando para lá e para cá, então vou ter que pegar. Aí. Morde, morde. Vai, ele está ficando ferido. Aí, perfeito. Vem aqui. Não adianta fugir das minhas mandíbulas. Alossauro. Corre, corre, corre. Corre que o Alossauro me viu, velho. Corre que o Alossauro me viu. Nossa. Eu sabia que o grito do Ava ia chamar a atenção de outros predadores. O Alossauro agora apareceu. Nossa. E agora o que eu faço? Vou ficar escondido aqui. Eu espero que ele não venha atrás de mim. Deixa eu me afastar para cá, ó. Ah, só falta essa. Agora esse Alossauro querendo me pegar. Eu sou pequenininho, não sirvo nem para palhetar os dentes por enquanto. Ele foi para lá, ó. Beleza, eu vou correr para cá, então. Bora. Vamos se afastar o máximo possível. Nossa, estou sem estamina. É bom eu cruzar aqui, enquanto ele não vem para cá. Aí eu já entro nesse mato para cá, ó. Caraca, velho. Eu dei cara com ele. Sorte que ele estava se alimentando. Então ele não quis me pegar. Pronto. Já recuperei pelo menos um pouquinho acima da metade. Já dá para se aventurar. Vamos lá. Eu preciso encontrar uma comida o quanto antes. Tinha que ser aquele Ava, mas eu acho que o Alossauro já pegou ele. Então não vai adiantar de nada a gente ir para lá. Pode ser que o Alossauro também queira me pegar, né? Tem isso. Quando ele me ver. Ai, galera. Só falta essa. Será que ele está ali na água? Ali está ele, ó. Ali está ele, ó. Vou dar um zoom. Olha. Ele está paradaço ali. Eu vou esperar ele sair. Eu já me afastei do Alossauro. Ele se localiza para lá ainda. Eu acredito que ele esteja descansando. Deve estar dormindo, na verdade. O que vai nos dar a possibilidade de sair caçando o Ava. Voltar a caçar ele. Eu acho que ele está bem ferido agora porque eu dei várias mordidas. Claro que eu não vou me aproximar do Alo. Eu não sei se ele está dormindo de fato. Então é melhor não arriscar. Ali tem o Orodromeus. Vou pegar o Orodromeus. Ó. O Orodromeus nem viu. Agora me viu. Volta aqui, Orodromeus. Não fuge de mim. Ai, 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 ai. Não pegou! Nossa. Peraí. Ai, eu achei que fosse a carcaça do Ava ali embaixo, mas não é. Aí. Peguei. Perfeito. Eu estou muito exposto aqui. Eu vou comer e sair correndo. Agora que eu cacei, eu não preciso me preocupar mais. Então eu vou sair correndo ali para cima e me esconder. E só mais um pouco. Perfeito. Bora, vamos sair. Depois eu tomo água, não tem problema. Ela vai demorar um pouquinho para descer. Minha barriga está cheia. Eu estou hidratado. Quase enrolei a língua. Então não precisamos descer até ali. Vamos ficar para cá. Acho que aqui é um bom lugar. Dá para deitar e passar a noite. Aqui, ó. Bem aqui. Perfeito. Aí, ó. A gente também não tem uma skin chamativa. Aquela albinona. A gente tem uma pretinha com cor de pele. Então está perfeito. Vou ficar deitado aqui, ó. Ó, daqui a pouco vai ficar de noite. Já vamos nos preparar. O alossauro, eu acredito que ainda esteja ali embaixo. Então é um problema. Mas pode ser que ele seja amigável até. Que ele não queira caçar a gente. Vou deitar mais para cá que é mais seguro, ó. No meio das árvores. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente fica aguardando enquanto a gente fica com fome e com sede. Aí depois a gente desce. Eu já estou começando a ficar com sede. Então eu vou descer aqui. Vou me arriscar. Para a gente poder se hidratar. Já está na metade praticamente. Então vamos logo. Eu espero não dar de cara com esse alossauro, por favor. Ele está bem ali, ó. Pelo menos eu acho que ele ainda está ali. Ah. É muito arriscado. Vou utilizar o meu nariz. Vamos ver se a gente localiza pegadas. Ó, tem algumas aqui. Mas eu acredito que essas sejam do Avaceratops. É. Tem grande probabilidade de ser. Ela é bem pequena até. Vocês podem ver aqui, ó. Então acho que é mesmo. Vamos correr. Bora, bora, bora. Tem que sair daqui o mais rápido possível. Aqui. Beleza. Vamos lá. Tomar água logo. Vai. Vamos. Se hidrata. Se hidrata. Perfeito. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Bora, volta, volta, volta. Vamos sair o mais rápido possível. Aí, ó. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Eu ouvi um barulho. Não era desse Aerodromels. Tem alguma coisa pra cá. Talvez seja o Alossauro. Voltando. Galera, ele tava por aqui. Eu sei que eu tenho que sair, mas eu não sei pra que lado ele tá. Então se eu correr pra lá, eu posso dar de cara com ele. Eu tenho que ir na cautela. Devagar. Cadê esse bicho, velho? Vou ficar escondido aqui. Beleza. Vamos ficar por aqui mesmo. Aqui, ó. Vou deitar. Aqui é o lugar mais seguro que eu achei. Então a gente já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos. Esperem aí então o próximo episódio da vida de Tiranossauro Rex em busca da fase adulta. Valeu e tchau. Antes de finalizarmos, eu quero avisar que agora a gente tem tirinhas oficiais do canal Russell. Para você ver, é só entrar no Discord ou me seguir no Twitter ou entrar também na página no Facebook. Lá eu posto direto. Mas se você quer ver todas as tirinhas, é só entrar no Discord que lá tem uma área de tirinhas do Russell. Então você clica lá e vai aparecer várias e várias tirinhas. Todo dia tem uma nova. Você vai rir bastante. A tirinha é baseada nos meus vídeos, nas partes mais engraçadas. Vocês podem dar até ideias para ele criar. O que está criando aí é um amigo meu. Então basta você entrar aí que é muito da hora. Então Discord aí, Twitter e Facebook. Valeu, tá tudo na descrição ou se não no tópico fixo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.